e agora já são quase cinco horas da tarde e vindo mais chuva ali e se vai chegar aqui em casa mas tá aqui para trás na mata para estar chovendo eu tô aproveitando aqui para poder fazer uma restauração das cadeiras cadeirinha de IP tá até uns mais de 20 anos tava lá em Uruarau trouxe para cá para roça aí e vou mostrar para vocês aqui qual procedimento que eu fiz dei uma lixada aí é muito tem muitos lugares com os detalhes para poder lixar para ficar bem limpinho para poder passar o verniz transparente ela é de IP aí o que eu fiz eu peguei lá o verniz eu não achei o verniz é com a cor de madeira já né tava usando o mesmo que eu usei na na mesa que eu vou mostrar ali para vocês na mesa de de angelim e aí peguei o tingidor e fazer uma propaganda aí para essa marca o tingidor é aí da cor embuia escura embuia é uma uma árvore né aí misturei ali e passei aqui na cadeira que aí ela cobre essas partes brancas aí e aí o Scott tá aqui parceiro você que a mesa a mesa eu lixei ela toda ela de angelim em pedra eu arrumei velhinha o álcool gel aqui o jambim é isso aí quando tiver pronta são quatro cadeiras olha a preguiça desse cachorro são quatro quando tiver pronta aí eu deixo umas imagens ou foto no final do vídeo por isso eu termino hoje de organizar e aí Consegui aqui terminar três, já está escurecendo Deixa para fazer a outra amanhã, a última As outras duas estão ali já, secando Vamos ver ali o pôr do sol agora Como é que está, dia bem frio hoje em relação aos outros dias Ficou bem nublado, choveu, chuvinha boa demais Estamos aí com o pôr do sol aqui na roça Umas nuvens carregadas ali ainda Nossa serrinha Umas nuvens carregadas ali Umas nuvens carregadas ali Umas nuvens carregadas ali Agora já estão aí as quatro invernizadas O resultado foi esse aí Umas nuvens carregadas ali Umas nuvens carregadas ali já Umas nuvens carregadas ali E aí Obrigado.